Fala galera, mais um vídeo de dica, hoje eu quero mostrar que esse Puller Master é o T2 É o Blizzard T2 da Puller Master Então ele é compatível com o soquet de 1156, 1155, 775, FM1, AM3+, AM3, AM2 Porém ele também serve no 1151, tá? Eu não sei, no 1200, o ideal era fazer um teste, eu acho que eu tenho uma 1200 aqui, a gente pode testar E ele é M4, tá? Também, sem nenhum problema, apesar de não estar aqui, deve ser caixa antiga Ah tá, ó, compatível com o LGA 1200, tá? Então ele serve Aí eu quero aproveitar, vamos ver a procura, né? O Coolerzinho é legal, esses coolers que eu gosto de montar com o Cooler Master Ele vem na caixinha aqui, todos os acessórios, né? Porque pra cada soquete, ó, vem uma pastinha térmica, tá? Ó, a presilha, por exemplo, ó Pra eu montar no M2, eu vou colocar a presilha, tá? Eu tiro esse plastico, né? Eu só preciso dessa presilha, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma M2, tá? Então como o M3, o M4 é tudo igual, vou colocar a presilha e prender, tá? Agora pra eu montar no, nesse aqui é o LGA 1185, tá? É o i5 de, de, é o i5 de segunda geração Então pra ele ficar tranquilo, rodar direitinho Ó, aí vem esses acessórios aqui pra você colocar nos LGA, tá? 1156, 150 Vai colocar o LGA Eu achei que esse aqui vinha com suporte e você prendia pela presilha, mas no caso não usa não Aí nós vamos colocar esse lado aqui Opa 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 Lembrando que é só os LGA ali que indicam, e a M4 também, mas aí não tá ali, tá? Então LGA 2011, 2066, 1366 não serve, tá? Depois de instalado, ainda vamos colocar o... A gente passa a térmica no centro, deu uma espalhada ali, mas sempre no centro. Aí galera, é o seguinte, você escolhe o lado, você quer colocar ele assim, ou ele assim, tá? Aí você que escolhe. Tá bom? Vou colocar assim, depois eu vejo certo na hora de montar mesmo. Então você vai prender por pressão. Cuidado pra não quebrar esse suportezinho, tá? As travinhas, né? Confere pra ver se tá bem preso. E aí nós podemos ligar... Onde tá o CPU fun dessa placa? Tá aqui. Tá bom? Tá aí, então os LGA, 1156, 155, 1200, 1151, 1155 e 1150, você vai fazer esse procedimento. O M2, o M4, o Ryzen e tal, é só pra presilha utilizar. Nesse caso aqui eu vou guardar a presilha, né? Pra gente mudar pra MD. E tá aí galera. Espero que você tenha gostado da dica. Falei que gostei, compartilhe e inscreva no nosso canal. Valeu! Tchau, tchau.